Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Pipoca um gão doce picolé Malabaristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Era uma vez e assim começa a história Dizem que o amor verdadeiro nasce desde o nascimento das almas Que aquelas vidas foram premeditadas a ficar juntas Que pode passar o tempo que for A conexão entre elas os unirá para viver um grande amor E foi desta forma que Deus fez com os papais João Luiz e Vanha Após se encontrarem e decidirem caminhar juntos na longa estrada da vida O companheirismo entre eles foi construído com o tempo Alicerce por alicerce Foi necessário enxergar os defeitos um do outro Expor suas identidades e ser aceitos por aquilo que eram De repente era amor do mais puro e verdadeiro possível Decidiram então firmar o relacionamento com o matrimônio Juntos passaram a viver os melhores momentos de suas vidas Acompanhados dos irmãos Priscila, Bruno e Júnior Mas Deus resolve surpreender Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais A alegria foi tamanha Quando descobriram Que o amor maior Estava por vir E mais ainda Com a revelação de que seria Menina Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você E no dia 1º de junho de 2022 Às 9 horas e 30 minutos da manhã O nascimento da bebê Mais aguardada Do momento Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor A bebê potencializou A felicidade que já existia Entre eles Queridos irmãos e irmãs Abre o pão de você 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 A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É bela, bela, bela Aos olhos do Pai E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Vocês fazem parte dessa história Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Filha, agradeço a Deus todos os dias por ter você E uma família tão abençoada Você é uma princesa que só veio completar a nossa felicidade Você é a minha neneca, te amo muito Um amor puro e sem limite Que transborda no meu peito Muito obrigado por ter me dado essa responsabilidade Tão linda a de ser seu pai Filha, hoje você completa um ano Um ano que alegra nossos dias com seu sorriso, sua alegria e pureza Você é a luz de nossas vidas E rezamos todos os dias para que você cresça com muita saúde E se torne uma mulher do bem Saiba que a mamãe e o papai estarão sempre do seu lado para te proteger E dar todo o nosso amor Obrigada por nos escolher para ser seus pais e pousar na nossa família Como é grande o meu amor por você Espere um minuto Parabéns, querida e amada Bela Pelo seu primeiro anime Aplausos 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 Obrigado.